Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Secretários. Eu ia fazer uma pergunta ao Sr. Secretário dos Assuntos Europeus, Sérgio Marcos, mas não faço, porque a última vez que fez o Sr. Secretário aborrecer-se muito, porque eu falei na reforma e ordenado dele, de 15 mil euros, ele ficou bastante aborrecido. Na maneira que passa à frente, eu queria perguntar diretamente ao Sr. Presidente do Governo, que faça a gentileza de informar aqui à Assembleia o resultado das viagens que V. Exª tem feito pelo mundo fora. Sabemos que, V. Exª estive em Miami, antes do banco cair, do banco Banif cair, andou por lá a enganar os imigrantes, foi o que nós soubemos. Depois, agora recentemente foi aos Estados Unidos para vender tecnologia madeirense, alta tecnologia madeirense, como se os americanos fossem burros. E agora, que vai ir à China e ao Dubai, eu dava-lhe uma sugestão, que levasse o Príncipe das Arábias, que está ali no Cabra Costas, porque ele fez muita falta em Bruxelas. Quando ele ia a Bruxelas, gastava ali carradas de dinheiro, na ordem dos 400, 500 mil euros. Era um príncipe que ia ali. E eles, realmente ali em Bruxelas, eles admiram-se que nunca mais aquele senhor andou por lá. E, na realidade, fazem-lhe essa falta. Leva-lhe consigo para o Dubai. E já agora, V. Exª, será que ao ir lá, não vai vendendo a China, já agora, as vacas de limusine? E já agora que V. Exª vai à China. Gostava que fizesse o favor aos madeirenses de perguntar aos chineses como é que os pedras de lá conseguem trazer um contentor para Lisboa mais barato do que se traz esse contentor de Lisboa para aqui. E gostava que, realmente, nos 16 e também já agora, para terminar, Sr. Presidente, que nos informasse, como tive aqui a filha do antigo presidente da China, uma maneira de trazer uma regata da China para cá, no valor de 300 mil euros. Muito obrigado, Sr. Presidente.